Fala meu irmão, beleza? Fica ligado, não sai daqui porque você já vai acabar esse vídeo não só entendendo, mas saindo tocando diversos tipos de marcha, pra tocar o hino do cantor cristão, o hino da harpa, tocar no 7 de setembro com os amigos, a marchinha de carnaval, enfim, fica ligado. Não podia deixar de falar pra você se inscrever no canal e não deixa de apertar no sininho pro YouTube te avisar quando tiver aula nova. Quando tiver aula nova, você vai estar por dentro, não vai perder nada pra aprender aqui. Lembrando também, tem os cursos na descrição aí desse vídeo, curso sobre ritmos, inclusive sobre marcha, e não só sobre marcha, mas todos os outros ritmos, dá uma sacada depois aí na descrição, no link, pra você sacar dos cursos que são da pesada. Sem mais demora, eu quero te explicar uma marcha muito bacana, que você já vai sair daqui tocando, cara, é essa a ideia, né? Conhece aquela divisão rítmica? Pá, 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 muito conhecida, né? Pá, 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 pá. Se você não conhece, está conhecendo agora. Beleza? Pá, 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 pá. A gente vai tocar exatamente o que a gente está fazendo aqui na caixa, desse jeito, né? Sendo que, na última nota, essa, em vez de fazer só uma, vamos fazer quatro. Dois, seis, quatro. Essa vai ser... Então ficaria. Vamos marcar o bumbo direto para segurar esse andamento, para segurar o tempo. Marcando o bumbo... Cara, com isso aqui você já está tocando, né? Os guerreiros se preparam para a grande luta. Soldados somos de Jesus. Ou então... Marcha soldado, cabeça de papel, e não marcha direito, vai preso para o quarteto. Uma coisa interessante é, se você tem uma habilidade maior, esses quatro, a gente fazia apertado. Aperta a baqueta. Aperta a baqueta, segura aqui com a pinça, né? Esses dois dedos apenas. Esses dois dedos. E pressiona. Claro que a gente vai deixar esses dedos aqui tudo esticado, né? Dá uma escondida nele. Mas só com esses dois dedos aqui, beleza? E aperta. Então ficaria. Ué, o que você fez aí? Eu fiz a mesma coisa dos quatro. Esses quatro, sendo que esses quatro eu fiz apertado. Em vez de fazer normal, um, dois, três, quatro. Eu fiz apertado. Um, dois, três, quatro. O que pode acontecer é você tirar a segunda nota. Pá, pá, pá. Essa. Pá, pá. Essa aqui eu vou tirar. Pá, 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 pá. Pá, pá. Sacou? Pá, 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 pá. Então fica ali. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Pá, 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 pá. Por que você tira essa nota, Wesley? Porque combina mais com a marcha do que com ela. Ah, se tiver ela, deixou de ser marcha? Não, ainda está no segmento, né? Mas se você tirar ela, combina mais. Só aqui já tem duas marchinhas. Uma com as quatro notas no final e depois as apertando, né? Que é muito parecido, né? Uma pode substituir a outra. Eu não vou dizer, ah, são duas diferentes. É, são diferentes, mas são muito parecidas. Acho que não valeria dizer que dá para colocar essa na estrofe, essa no coro, porque é uma coisa muito similar. Então vamos mudar isso, né? Para poder fazer uma coisa diferente, realmente. O que a gente pode fazer? Usar essa mesma divisão. Pá, 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 pá. Sendo que, quando cair no tempo 2 e 4, que na realidade a marcha é tempo binário, né? Mas vou falar como 4. A gente vai fazer o surdo. Então, essa divisão ficaria... Pá, 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 pá. Pá, pá. Está caindo exatamente 2 e 4. 1, 2, 3, 4. Pá, 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 pá. Pá, pá. Se você pegar dessa forma, vou até fazer mais devagar. Pá, 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 pá. Pá, pá. Se você fizer dessa forma, pá, 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 pá. Continuar marcando o tempo no bumbo. Pá, 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 pá. Sendo que aí tem um porém. Lembra que a gente fez uma arrufada no final? Sendo que a hora da arrufada eu fui fazer surdo e não caixa. Deu na hora do surdo aqui, né? Foi na hora do surdo. Então ficou faltando essa arrufada. Por quê? A hora que era para ir na caixa foi para o surdo. Então a gente vai fazer caixa também. As duas mãos juntas. Pá, 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 pá. Sendo que a da caixa, vamos fazer a arrufada, né? Apertando. Pá, 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 pá. E aí você tem que ter uma habilidade maior. Por quê? Porque a do surdo você não vai apertar, mas a da caixa 5. Dá para não apertar os dois. Não é que fica horrível, mas fica meio diferente. Pá, 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 pá. Tirando a segunda nota que eu falei, né? Dá para tocar as marchinhas todas, né? Observa que esse aqui já está rolando uns surdos, né? No tempo 2 e 4, eu digo sempre que a marcha é binária, né? São dois tempos, mas eu estou falando 4 para você entender melhor. Porque o objetivo aqui é você sair tocando. Beleza? O que a gente pode fazer é começar a marcar o hi-hat junto com o bumbo. Os dois pés juntos, né? Não tão fechado. Cuidado para não pisar muito. Deixa ele meio abertinho, né? Cadê? E aí dá para você usar aquela outra na estrofe, na parte mais baixinha, né? E essa aqui é mais impulsiva, é mais... Para cima a gente pode usar nos coros, né? Os guerreiros... Sem surdo. Os guerreiros... Pode fazer o hi-hat com o bumbo mais fechadinho, né? É só tocar os dois pés juntos. Os guerreiros se preparam para a grande luta E o coro? Eu quero estar com Cristo quando a luta Observe que aí a gente já falou de três, né? Os dois primeiros foram muito parecidos E agora esse é uma parte mais alta da música Então você já não tem aquele lance Ah, toca essa marcha aqui Aprendeu a marcha aqui? Beleza! Aí leva aquela marcha do início até o final A música não tem dinâmica, não cresce, não abaixa Você tocando a mesma coisa do início ao fim Então isso aqui já é para você dar uma dinâmica à música Não te ensinei um ritmo E toca isso aí até o final e vê o que dá Não, a ideia aqui é Cara, eu estou te dando as ferramentas fáceis Para você já conseguir tocar E ainda, e conforme a música vai fluindo A música cresceu, foi para o coro, toca uma marcha A música diminuiu, toca outra marcha Para você não apenas pegar aquele ritmo E sair tocando Ah, o baterista tocou certinho Mas não ficou tão bom, né? Bom é quando você interage com a música nas dinâmicas E aí você já pegou umas três marchas As duas primeiras foram muito parecidas, né? Fazendo o rufo E para quem não consegue Sem o rufo E essa segunda Pensando sempre nessa divisão rítmica Pa, parara, pa, 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 sacou É isso Lembrando Se inscreve no canal Não deixa de se inscrever Não só para me ajudar Mas também para você aprender outras aulas E ser notificado aí pelo YouTube Quando eu postar uma aula nova E tem o link na descrição Desse vídeo, desse aula aqui Vai lá na descrição Ou no primeiro comentário Tem o link dos cursos Inclusive o Simplificando os Rítmos Onde eu ensino um monte Nem sei quantos ritmos Tudo de forma fácil Para você tocar agora Sacou? Então vai lá no link da descrição Que eu estou te aguardando Vamos nessa Até a próxima Até a próxima